Fala aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplik na área para mais um videozão e hoje nós vamos conferir um evento que está acontecendo lá na loja da Steam chamada Steam Puzzle Fest ou como estamos acostumados aqui a chamar no Brasil, Festival de Quebra-Cabeças do Steam, que tem aí o foco em trazer jogos do gênero de quebra-cabeças além, claro, das suas clássicas demonstrações gratuitas que você pode baixar e jogar sem custo algum para ver se você vai curtir o game antes mesmo de comprar e vale que a pena lembrar que os jogos estão em promoção até o dia 1º de maio e nesse vídeo vamos conferir como sempre alguns destaques dessa promoção então já deixa aí o seu likezão, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui e feito tudo isso sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo de hoje e essa aqui galerinha é a página principal da promoção no qual vocês podem ver, está bem bonita aí, vocês podem navegar por vários e vários jogos que estão presentes aqui o que interessa para a gente também, além das ofertas, é as demonstrações gratuitas, basta você clicar aqui nesse menuzinho você já vai abrir aqui a página dos jogos que estão para você poder testar, depois aí confere cada um com calma então dito tudo isso aqui, essa aqui é a parte da promoção, vamos aí para as ofertas que é o que nos interessa e logo de cara já temos aí o primeiro jogo da lista que é o Escape Simulator, que é um jogo de puzzle também em primeira pessoa que é possível você jogar tanto em modo cooperativo online quanto sozinho aí esse jogo é muito interessante, ele envolve também mistério e ele está saindo por R$35,24 com 25% de desconto depois vamos para o melhor jogo dessa lista, o Portal 1, lançado lá em 2007 pela nossa consagrada Valve ele está saindo por R$3,29, batendo 90% de desconto depois vamos ter a sequência desse incrível jogo, o Portal 2, lançado em 2011, saindo aí por um bom preço também R$3,29, batendo 90% de desconto The Past With In também entra na promoção, esse jogo aqui é um dos meus favoritos, ele em modo cooperativo também tanto online quanto aí você pode jogar mesmo sozinho ele está saindo por um preço até aqui bem atraente, R$10,24 com 50% de desconto inclusive ele bate aí o seu menor preço histórico e agora também temos um jogo bem interessante chamado Superliminal que é um jogo de quebra-cabeças aí também em primeira pessoa, baseado na narrativa, saindo aí por R$18,99 com 50% de desconto e lembrando que esse jogo bate o seu menor preço histórico bom galerinha, agora temos o Myst, que é mais um ótimo jogo também que coloquei aqui na lista porque ele tem compatibilidade com o modo realidade virtual, ele está saindo por R$37,69 com 35% de desconto inclusive bate o seu menor preço histórico e também temos um bom jogo que une tanto plataforma quanto resoluções de puzzle temos um game chamado Max The Curse of the Brotherhood que é um jogo da Xbox Games Studio, muito interessante ele foi lançado em 2014 e ele está saindo por R$5,59 com 80% de desconto e é um jogo que eu aconselho demais vocês pegarem e agora também temos o Inside, um ótimo jogo indie de plataforma também aí com resoluções de puzzle que tem uma trama muito boa e bem sombria saindo aí por R$7,40 com 90% de desconto ou você pode levar também os dois jogos da franquia tanto o Limbo quanto o Inside, os dois bons jogos aí indie por R$9,99 com 91% de desconto The Witness também entra aqui na promoção é mais um bom jogo também de exploração em primeira pessoa com resoluções de puzzle saindo por R$14,59 com 80% de desconto inclusive ele bate o seu menor preço histórico e lembrando que esse jogo dificilmente fica em promoção então corre aí para poder aproveitar e agora também temos o Siberia The World Before também que é um ótimo jogo de quebra-cabeças com uma trama e uma aventura muito interessante que vai te prender do começo até o fim saindo por R$43,60 com 60% de desconto inclusive ele tem uma versão de demonstração aqui que você pode baixar e testar o game e ele inclusive também bate o seu menor preço histórico The Run também entra na promoção lançada em 2014 é um clássico jogo também de apontar e clicar com resoluções de puzzle saindo por R$2,09 batendo 80% de desconto e o Limbo também mais um ótimo jogo de plataforma e quebra-cabeças indie com foco aí na resolução de puzzle e também com aquele ambiente mais sombrio tem versão de demonstração baixa para testar ele está saindo por R$3,70 com 90% de desconto e como eu mencionei para vocês aquele pacotão que vem o Limbo e o Inside caso você não queira comprar aí os dois jogos pode comprar separado também que vale a pena demais e agora também temos o Craigs um jogo que foi totalmente desenhado à mão com elementos de quebra-cabeça também saindo por R$11,24 com 75% de desconto inclusive bate o seu menor preço histórico e aquele jogo que tem aquela visão lateral em 2.5D vale a pena demais aproveitar essa promoção principalmente se você gosta desse estilo de jogo Door From Mantic também entra na promoção é um jogo mais de construções no qual você tem que ir colocar cada item no seu lugar e ir criando sua própria comunidade ele está saindo por R$19,52 com 30% de desconto eu não conheço muito bem esse jogo mas tem muitas avaliações positivas em Steam e eu acredito que quem gosta tanto resoluções de puzzle com construções aí de cidades vale a pena demais aproveitar e agora também temos o The House of Da Vinci 2 é mais um ótimo jogo esse aqui é totalmente em 3D com muita, mas muita aventura do começo até o fim baseado em estratégia também saindo por R$35,99 com 40% de desconto e lembrando que esse jogo aqui é recente ele foi lançado em 2020 dando continuidade aí no primeiro game da franquia The Last Campfire é um dos meus jogos também favoritos aqui porque além dele unir aventura e também resoluções de puzzle ele é de plataforma ele está saindo aí por R$9,39 com 80% de desconto inclusive ele tem até mesmo a demonstração aí baixa ela, testa para ver se você vai curtir o game e caso você curtir vai lá e compra e agora também temos o LEGO Builders Journey que é mais um ótimo jogo que foi lançado em 2021 pela distribuidora LEGO Games ele está saindo por R$20,39 com 66% de desconto ele teve até um aumento no seu preço antes ele custava cerca de R$12,91 nas promoções e agora 20 pilas então se você quiser esperar eu até entendo mas está num bom preço pelo que o jogo entrega e agora temos o Lost in Play mais um jogo de aventura também de apontar e clicar saindo aí por R$30,00 com 40% de desconto inclusive ele bate também o seu menor preço histórico e dificilmente esse jogo também entre em promoção e para fechar aqui o nosso vídeo com chave de ouro temos o The House of Da Vinci o primeiro jogo da franquia lançado em 2017 é aquele bom game que eu falei para vocês lá de apontar e clicar com muita aventura e quebra-cabeças saindo por R$23,99 com 60% de desconto bom galerinha chegamos ao final de mais um videozão espero que vocês tenham gostado não esquece o like se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui e lembrando na descrição tem outros vídeos para vocês como sugestões eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo um grande abraço valeu e fui até o próximo vídeo e aí